Cesar Ramos vai aí pela liderança de prova a partir dessa passagem pela reta o Rubinho vai pra cima dele Lá vem Rubinho com o push acionado, vem pra fazer a ultrapassagem Rubens Barrichello, a ultrapassagem da liderança de prova Rubens Barrichello é o novo líder de prova aqui em Tarumã Farga na frente na corrida 2, faltando 6 e 40 e olha o Serra, chegou o Serra, vem pra cima do Fraga Pra ser líder de prova, Daniel Serra vem pra ser líder de prova Ele vem junto também ali o Gabriel Casagrande, sai por dentro o Casagrande e faz a melhor tangência de curva Vai passar os 3 Vai ganhar a posição ali o Casagrande agora na entrada do Miolo, ele já passa pela curva 2 Sensacional a ultrapassagem tripla de Gabriel Casagrande Tomou um segundo o Gaetano e olha o que vem aí com Cesar Ramos, com Thiago Camilo, com Ricardo Zonta O Thiago veio, faz uma ultrapassagem dupla ali no meio Pelo jeito é pneu e olha o Suzuki aí, batendo porta com o Júlio Campos Júlio Campos vai pra cima do Rafa Suzuki, aí o Suzuki defende ali na tomada da curva 5 Que vão chegar agora Logo atrás deles ali a gente vai observando o Gui Salas, Daniel Serra vem chegando Olha o Fraga colocando por dentro, vem com o botão de ultrapassagem Pra ganhar ali a posição do Dudu no fim da reta aqui do Velocity, a ultrapassagem Do Felipe Fraga vem pra ser o quinto colocado Olha a disputa aí pela vitória Ai, quase que deu ali com o Casagrande e com o Petekoffe, olha a disputa aí Pode tá aí a disputa da vitória Zonta lado a lado com o Petekoffe, os carros são iguaizinhos Mas as equipes estão completamente diferentes Exatamente, e o Zonta sai na frente do Gianluca Petekoffe, que disputa pode tá aí E olha esse trioide aí na curva 2 Daniel Serra colocou por dentro Vem Daniel Serra ali, pode ser boa Pode dar muito boa pra Daniel Serra, já deu muito boa Ele sai atrás ali do Nelsinho Piquet, mas ganha as posições, passa pelo Júlio Campos No passeão, na disputa direta e olha o Gabriel Casagrande aplicando o X pra cima do Floreste Aplicou o X do Casagrande, vão chegar ali no mergulho A tomada do S Casagrande vem pra fazer a primeira ultrapassagem sensacional dessa etapa Pra poder largar numa primeira fila, daqui a pouco na prova 2 Coloca por dentro o Rafael Suzuki, vem pra cima do Ricardinho Maurício Pra fazer a ultrapassagem, pra ganhar posição novamente Vendo essa passagem aqui, pra gente ter uma noção O Zonta vai pra cima ali, quase acerta a traseira do carro do Ricardinho Os dois se tocam O Zonta vem, passa, ganha a posição Na força do push Ricardo, o Zonta vem pra ser o quarto colocado Nos box E olha o Thiago pra cima do Ricardinho No bacião conseguiu costurar por dentro ali o Thiago Camilo Vem pra concluir a ultrapassagem do mergulho Sensacional e teve toque entre os dois Thiago Camilo sai na frente do Ricardinho Voou para choque Assustador Agora o Casagrande tem que defender ali do Daniel Serra Que vem com o push e vem pra cima Vai tentar por fora aqui no saca-roli O Daniel Serra e espreme, espreme, espreme Sobe na bananinha E o Gabriel Casagrande leva a melhor E a galera vibra com a ultrapassagem de Gabriel Casagrande É que eu sou a manobra do Fraga, hein Fraga vindo por fora aqui na curva um Sensacional se concluir, né Ele dá aquela costuradinha ali na curva dois Vai lado a lado com o Thiago Camilo Olha o Gmail de novo ali Ele vai sempre de carona, né Ele tá na dele, ele tá ali, ó Junto com o Ferro Tocando por dentro ali o Thiago Camilo agora Pra cima do Ricardo Zonta Os dois vêm lado a lado pela reta de Goiânia Acelerando muito Fraga também vem ali, ó Disputando palmo a palmo com o Gaetano de Mauro Tem toque, olha só Se tocando ali, ó Zonta e Camilo, Zonta e Camilo O Zonta quer ir pra dentro O Camilo quer abrir um pouquinho a tangência O vento dá uma abastecida, troca pneu E o Rubinho vai pra cima ali Bate, porta com o Cesar Ramos Frita pneu, Rubinho barrigando pra fazer a ultrapassagem Vai ficando complicado Kaká, Gianluca, Petekoff, Thiago Camilo Vem, drill wide na reta oposta aqui de Interlagos O Rubinho vai acompanhando logo ali atrás Kaká fica com a linha de dentro Thiago vem pela linha de fora pra sair em vantagem E de carona com o Kaká Bueno De camarote a gente vai acompanhando Que disputa é essa logo no comecinho de prova Thiago Camilo acabou papando os dois por ali É, por enquanto, ó O Gabriel está fazendo a grande Olha o Zonta aí pra cima do Rubinho Não é normal, né A gente não tava no normal abrir De 0,9 pra 1,7 em duas voltas Vem com o puxo acionado Júlio Campos tenta a recuperação Aqui no meio passa o Denis Navarro Quem vem ali? Felipe Massa Já lado a lado com o Rafa Suzuki Massa fica com o lado de dentro Suzuki vem por fora na curva 1 Pra ficar na frente do Felipe Massa Vai acelerando tudo que pode aí o Serra E olha o Bruno Batista na saída de boxe Vai ser lado a lado essa saída Serra vem do embalo De quem tava na pista O Bruno vai sair do boxe Já vai buscando no retrovisor E aí não deu pra ele Daniel Serra vem pra fazer a ultrapassagem Tá com a gente aqui também Tá mandando foto Tá curtindo a transmissão E o Enzo Elias vai pra defender de novo O Thiago coloca por dentro Vem pra ganhar a posição Rubinho coloca por dentro Faz a ultrapassagem pra cima Do Gianluca E aí busca espaço pra passar pelo Enzo também O Thiago vem por dentro Rubinho vem por fora E pá pra todo mundo Ganha três posições Rubinho Barrichello Eles vão andando E olha o que vem aí Fraga agora vai pra cima do Daniel Serra Com o botão de ultrapassagem Vem por fora Já termina a reta na frente Pra ser o segundo Colocado o Felipe Fraga Faz a ultrapassagem